Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz Estamos iniciando o estudo do livro Roteiro livro este ditado por Emmanuel através das mãos de Chico Xavier e apresentado por mim, André Luiz Querni Vilar Este estudo faz parte do programa, do projeto Jesus e o Espiritismo e no dia de hoje nós vamos iniciar a primeira parte do capítulo décimo lembrando que os capítulos nós dividimos em dois programas para estudarmos melhor Emmanuel aprendermos melhor com Emmanuel e hoje nós vamos falar sobre religião do latim religare religar o nosso pensamento ao pensamento do alto ao pensamento de Deus, dos bons espíritos, de Jesus só que a religião propriamente dita há muito tempo ela abandonou o seu verdadeiro papel para assumir outros papéis que não lhe condiziam então nós vemos que na Idade Média, por exemplo a igreja católica, a grande igreja cristã daquela época era sócia dos reinos feudais, das monarquias estava do lado dos interesses dos nobres não mexer uma palha para defender, por exemplo, os escravos ou incentivar o término da escravidão é apenas para pegarmos um exemplo outros exemplos, campanhas de países europeus cristãos para ir até a cidade de Jerusalém em busca da terra prometida tomando-a pela força então as cruzadas foram anos, décadas de sofrimento tivemos também o santo ofício em que todos aqueles que pensassem diferente da religião era excomungado, perseguido, torturado, queimado vivo tinha os seus bens retidos então em nome de um julgamento, em nome de Deus se condenava e se matava tivemos também, mais recentemente vendo questões envolvendo religião e política envolvendo religião e ética o que é verdadeiramente uma religião? uma religião nada mais é do que um lugar consagrado do seu templo religioso a ensinar determinado corpo doutrinário sem querer doutrinar passar um corpo doutrinário é passar as informações que ele tem mas respeitando sempre o livre-arbítrio outro dia uma pessoa do centro falou para mim que no passado namorou uma protestante e quando ele pediu ela em namoro ele não foi conversar com os pais da mulher foi conversar com o pastor isso não é papel da religião ver com quem o seu rebanho namora ou deixa de namorar com todo o respeito que eu tenho por todas as religiões e também sei que dentro do espiritismo há muito o que se melhorar não estamos aqui posando de superioridade nem dizendo que estamos alheio aos problemas também temos e muitos é apenas para vermos que a religião ela vem sendo alvo nesses últimos mil anos dois mil anos de equívocos principalmente as religiões cristãs que trazem no seu conjunto de informações a lei de amor a lei de justiça a lei de misericórdia a lei do perdão a lei da renúncia então o que que vem a ser a religião é o chefe religioso dizer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que deixar fazer é ele querer entrar na minha cabeça e colocar uma verdade a força não religião é um diálogo é informações e eu tenho que ter o livre-arbítrio para quando eu saio do templo religioso conforme a minha convicção conforme a minha fé conforme a minha inteligência eu ir colocando gradativamente no meu dia a dia mas sem imposição porque tudo que é imposto tira o livre-arbítrio eu faço maquinal faço porque alguém me obrigou alguém me pediu alguém me fez fazer aquilo ao passo que quando eu faço compreendendo o que eu estou fazendo o resultado é maior então para não fugirmos de Emmanuel para não ficarmos em nossas divagações Emmanuel inicia o capítulo décimo dizendo a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento muitas pessoas perguntam espiritismo é religião? Kardec respondeu na revista espírita de mil oitocentos e sessenta e oito depende do ponto de vista que se vê se nós formos falar que religião é um sacerdócio organizado que religião é um conjunto de dogmas artigo de fé indiscutível de que religião é imposição sob a fé por este ângulo o espiritismo não é religião agora se nós formos trazer o sentido primitivo da latinidade para o sentido da palavra religião religar o pensamento a um ser superior se eu quero chamar ele de Deus de Jesus dos bons espíritos fica para o nosso vocábulo aí sim o espiritismo é uma religião na Europa nas vezes que fui a Portugal conversando com Charles Kempf presidente da Federação Espírita Francesa Vendo um pouquinho o que a Europa passou hoje a Europa tem um número de descrentes da religião muito grande por conta de todos esses fatores que no preâmbulo do programa eu mencionei e lá tem um número muito grande de pessoas com aversão porque associam Jesus associam a igreja católica com morticínio com perseguições com guerras com conflitos então nós temos aí um número grande de pessoas que dizem não ser nada e é curioso porque religião se associa muito com o sentido de hierarquia com o sentido de imposição poucas pessoas na Europa estou falando não os espíritas porque os espíritas conseguem ver este lado mas fora do espiritismo poucas pessoas lá conseguem ver religião no sentido amplo da palavra e profundo não no sentido viciado ao longo dos séculos a fio então Emmanuel nos fala que a ciência ela tem o compromisso de trazer o sentido das coisas então isso é uma mesa por conta disso 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 e disso com Galileu Galilei nós começamos a cientificar de por isso que o espiritismo não é uma ciência comum aquela isso é uma mesa por conta disso disso e disso chega a uma mesa o espiritismo é uma ciência experimental em que Allan Kardec foi conversando dialogando trazendo as informações do plano espiritual agora nós percebemos que a ciência tem um papel fabuloso é um missionato muitos cientistas tem um verdadeiro missionato por detrás deles trazer remédios que dão mais vida para as pessoas regulando por exemplo a diabetes pessoas pessoas que ganharam uma vida a mais com a descoberta de remédios para hipertensão eu por exemplo que não enxergo os óculos para mim é uma bênção foram trabalhadores anônimos que fizeram com que tivéssemos tudo isto a filosofia ela nos dá uma potencialidade maior de raciocínio desde que não entremos na melancolia da maioria dos filósofos desde que não entremos naquele turbilhão de que a vida é só dificuldade de que a dor faz parte constantemente então nós temos que analisar o que é a filosofia porque muitos trazem a depressão que eles possuíam para nós e a religião ela aumenta a potencialidade do sentimento ela aumenta a percepção da criatura em relação ao amor a paz o que eu encontro na ciência eu não encontro na filosofia o que eu encontro na filosofia eu não encontro na religião e o que eu encontro na religião eu encontro sim na filosofia e eu encontro sim na ciência isso é importante de nós mencionarmos então o espiritismo é uma ciência sim o espiritismo é uma filosofia sim o espiritismo é uma religião sim agora se eu for tratar o espiritismo é filosofia ciência religião no sentido tradicional de cada uma dessas palavras não o espiritismo é uma ciência experimental o espiritismo é uma filosofia espiritualista o espiritismo é uma religião que nos traz o conjunto de ética moral dando-nos a oportunidade de um novo por vir não miraculoso não por obra do divino não por obra do pagar eu pago e tenho o céu eu pago e sou perdoado eu pago e as pessoas oram por mim não o espírita convicto a casa espírita séria ela trabalha de outra forma então este religar a Deus é pessoal é íntimo eu posso ensinar o outro a fazer uma prece mas eu não posso ensinar o outro a se ligar com o plano espiritual eu posso ensinar o outro a fazer uma palestra mas eu não posso ensinar ele a transmitir amor isso é pessoal isso não se apresenta em programas isso não se apresenta para com o semelhante então eu vejo que Emmanuel ele é muito atual quando ele vai nos mostrando o ponto de convergência o ponto de ligação o ponto forte de cada uma destas forças que estão na natureza e que tem um papel preponderante agora o materialismo entrou nas três hoje nós temos os cientistas que mais estão preocupados com o que vão faturar nós vamos dizer que todos os cientistas na pandemia estavam em busca de uma vacina para que o povo não morresse mentira muitos estavam também pensando no dinheiro aí eu descobri numa vacina quanto que eu não vou ter de lucro nunca uma empresa farmacêutica faturou tanto quanto nos dois anos de pandemia que nós tivemos enquanto muitos setores estavam em baixa as farmacêuticas mundo afora estavam em alta ah então todos querem que a gente faça um teste rápido para descobrir se eu estou com covid ou não muitos sim mas a grande maioria era ver cada teste que eu fazer eu vou vender portanto logo eu ganho tanto infelizmente o materialismo chegou lá também o materialismo chegou na filosofia o materialismo está dentro das religiões antes da pandemia dentro do espiritismo a gente não estava cheio de congressos pagos cheio de ilusão cheio de reunir pessoas afamadas para falar de Jesus quer dizer Jesus já não se falava mais vamos falar de ciência que é mais chique vamos falar de psicologia então nós víamos também e agora a oportunidade que nós temos de fazer a diferença aprender com o erro e não cairmos nos mesmos erros da igreja católica da igreja protestante porque as vezes a gente fala muito da linha da prosperidade dos evangélicos e nós estamos fazendo a mesma coisa igual a minha mãe tinha aquele dito popular é o macaco enrola o rabo e senta em cima então eu observo os outros e esqueço de observar o meu próprio erro o espiritismo estava caminhando pelo mesmo equívoco cobrar por palestras cobrar por eventos e dizer que vai dar um livro em contrapartida aí eu fico imaginando será que Jesus estaria presente num ambiente num ambiente que se cobrasse será que Chico Xavier estaria presente num ambiente que se cobrasse Allan Kardec os dois eu tenho certeza que não porque deixaram isso escrito seja escrito ou falado e Jesus pelo seu comportamento está atestado que não iria vamos para um rápido intervalo e já retornaremos e já retornaremos voltamos com o nosso estudo do livro roteiro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier você que está me ouvindo me assistindo pelo Youtube da TV Caminho da Luz aqui no vídeo deixe o seu comentário deixe o seu like compartilhe são pequenas ações que você faz e que muito ajuda o canal lembrando que a TV Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão Amor e Caridade o CEPAC e você pode se tornar um membro do canal quando você se torna um membro o que acontece você escolhe o valor por mês é uma plataforma do próprio Google vai para a conta do Google e eles enviam para nós é uma forma que você tem de nos ajudar então conto com a sua ajuda dando continuidade com Emmanuel por isso mesmo no coração mora o centro da vida dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral para depois se materializar nas palavras nas resoluções nos atos e nas obras de cada dia então o cérebro representa a nossa inteligência e o coração representa o nosso sentimento o coração é o motor da vida o coração é aquele aquela válvula aquela bomba que entra que entra o ar sem oxigênio e sai o ar oxigenado então nós vemos o sangue arterial venoso entrando saindo nesta máquina fabulosa por isso que quando nós falamos de sentimento nós geralmente atraímos para o coração até muitas pessoas tem a simbologia de colocar o coração mais ao lado esquerdo e na verdade o coração é mais ou menos no meio não é propriamente no lado esquerdo como nós habitualmente trazemos para o nosso imaginário e é interessante que o coração é a simbologia da transformação é a simbologia do sentimento e do afeto para com o nosso próximo mesmo o coração não tendo sentimento nenhum porque é um órgão que está ali para trabalhar bombear o sangue e nos mover a vida foi colocado a ele por ser esta máquina preponderante a sede por assim dizermos aparente do sentimento o cérebro nós sabemos que a inteligência não está no cérebro nós sabemos que a inteligência não está na caixa crâniana hoje nós já conseguimos entender pelo estudo espírita que todo o nosso arquivo está no espírito que passa para o perespírito que espelha para o corpo físico então o nosso cérebro é a parte mais divina se eu tivesse que colocar em termos de palavras leigas do nosso corpo físico é o que liga o meu corpo físico ao perespírito por isso que nós vemos dois tipos de morte não é? às vezes os órgãos estão todos eles movimentando mas eu tive a morte cerebral ou o inverso o cérebro continua trabalhando mas o corpo já não resistiu mais então nós percebemos que o cérebro ele tem um papel no conjunto da obra junto com o coração simbolicamente muito importante mas fisiologicamente também muito importante eu não sou médico eu não sou enfermeiro eu não sou ligado a área da saúde mas se você é um médico se você é um enfermeiro se você é um estudioso do corpo humano você terá condições melhores que as minhas para poder avaliar fisiologicamente falando e hoje com as obras de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier nós conseguimos trazer a ideia espiritual que está por detrás da ideia material continua Emmanuel na luta vulgar a que menospreze a atividade religiosa supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política entretanto é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas então a fé e a religião tem papel na vida de uma pessoa muita quando a pessoa vai na religião não com o objetivo da religião ser a tábua da sua salvação quando não vai com o objetivo da religião trazer dinheiro pagar suas contas ajudar no relacionamento homoafetivo aqui nós vemos uma outra realidade aqui nós vemos a religião como nos passando um manancial de informações e cabendo ao André cabendo a você que está deste outro lado refletir analisar burilar e praticar praticar se você estiver convicta de que o amor é o melhor para a sua vida ah eu vou amar porque o padre disse para eu amar eu vou amar porque o bispo disse para eu amar eu vou amar porque o dirigente espírita disse para eu amar está errado eu tenho que amar entendendo o que é o amor ah o amor é isso 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 vale a pena eu amar eu amo vale a pena eu perdoar mas por que que vale a pena eu perdoar porque perdão é isso isso e aquilo beleza vou perdoar não é sair de um templo religioso fazendo as coisas porque os outros disseram que é bom os outros falaram que eu tenho o que fazer nós não temos que fazer nada nós somos livres eu possuo livre-arbítrio você possui livre-arbítrio Allan Kardec nos ensina em o livro dos espíritos quando pergunta por exemplo qual a finalidade da prece qual a eficácia da prece qual a utilidade da prece e a espiritualidade diz olha prece é o que liga ao alto mas se não for feita com sentimento se não for feita com nobreza de caráter é preferível que não façam porque o que importa para os espíritos não é a forma é o conteúdo não são as palavras bonitas as palavras de exaltação as divindades sendo que às vezes eu faço por fazer às vezes eu falo por falar então nós temos que tomar muito cuidado porque os espíritos sabem de nossas intenções acompanham-nos em nosso dia a dia e reconhecem quando nós reconhecemos as nossas fragilidades não adianta os outros verem que eu sou orgulhoso e eu não enxergar que eu sou orgulhoso não adianta eu ver que os outros são vaidosos sendo que eu preciso ver será que o André é vaidoso egoísta milindroso prepotente arrogante será que ele não se acha superior aos outros pelo conhecimento que eventualmente possua então a religião ela não salva ninguém se você não fizer um trabalho de burilamento íntimo trabalho constante reflexão não é simplesmente indo na igreja indo no centro espírita já sou uma pessoa melhor não se eu não sair da religião do templo religioso e me esforçar para fazer o que lá eu aprendi foi uma palestra que eu ouvi que não me serviu para nada ah mas é uma sementinha que vai ficar ali tá mas tem gente que está com essa sementinha há 30 anos e não floresce tem pessoas que está com a sementinha tem pessoas que estão com a sementinha 50 anos e continua do mesmo jeito então Emmanuel vai no ponto convida-nos a refletir sobre este assunto continua Emmanuel a humanidade sintetizando o fruto das civilizações é construção religiosa então se nós formos desde a China milenária passarmos pela Babilônia no caso os caldeus nós chegarmos na Grécia no Egito até mesmo o povo indo europeu nós vamos perceber que a base dos povos tiveram diretamente o papel religioso então nós vamos para o Egito que segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz era o povo menos atrasado moralmente que veio exilado de capela eles tinham dois poderes o poder faraônico poder político e abaixo do poder faraônico o poder religioso com sacerdotes sumos sacerdotes e erofantes na Índia a mesma coisa nós vemos que a Índia até hoje é dividida em casta e a casta religiosa é muito respeitada cultuada nobre então nós percebemos que a religião ela sempre teve um papel preponderante o grande problema é quando ali a religião e dinheiro religião e política religião e poder aí muito difícil religioso que não se perde vimos isso quando a partir do terceiro século o império romano coloca o cristianismo como religião oficial pronto a partir dali saiu simplicidade entrou ostentação saiu aquelas reuniões íntimas nas catacumbas nas casas dos primeiros cristãos e passar aos templos suntuosos e olha o que nós temos hoje às vezes templos maravilhosos sem espíritos ali dentro e o último parágrafo do para o dia de hoje dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados caminhamos nos milênios de reencarnação em reencarnação adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante mas não é somente a razão o fruto de nosso aprendizado no decurso dos séculos mas também o discernimento ou luz espiritual com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente então Emmanuel nos fala que de existência em existência nós vamos tirando aquelas ilusões vamos aprendendo coisas novas e vamos dando valor ao que não dávamos por isso que precisamos compreender que tanto o mundo quanto o indivíduo são evolucionistas estamos evoluindo o meio é notório olha a vida há 10 anos atrás há 20 anos atrás há 30 anos atrás o que é da idade do meu avô por exemplo está com 91 anos poderá fazer uma análise ainda melhor comparando o que era 100 anos atrás e o que é hoje mas fato é que individualmente também somos convidados vamos mudar tudo não vamos melhorar de um dia para a noite não vamos nos tornar uma pessoa radicalmente transformada não mas podemos sim gradativamente ir trabalhando com algumas coisinhas que prejudicam a nós mesmos lembremos que tudo que faz mal para os outros em primeiro lugar faz mal para nós antes de eu prejudicar quem quer que seja antes de eu atrapalhar a vida de quem quer que seja eu estou atrapalhando a minha própria vida com consequências diretas no meu dia a dia então eu convido a todos a meditarmos um pouco a refletirmos um pouco a serenarmos um pouco a nossa mente o nosso coração a vermos a religião a importância que ela tem dentro de nós sem fanatismo sem ortodoxia sem imposição sem dogmas sem artigos de fé indiscutíveis é o amor religião é amor mas também é transformação íntima renovação de valores agradeço pela sua audiência agradeço pela TV a caminho da luz e pela TV mundo maior pela oportunidade de estar juntos em mais um vídeo mais um programa e na próxima aula nós daremos continuidade no capítulo décimo religião você é o meu convidado a estarmos juntos votos de muita paz a mutta a a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri